A tua dor era um bizarro pro mundo Que dentro de ti não cabia mais Ah, pega teu arado e prossegue sorrindo A tua tarefa Ah, vão ao trabalho, a semeia e espera Nessa estrada somente quem dá o que recebe Ah, dá o testemunho de quem nunca esquece Andai com os filhos da luz Tua missão é iluminar Possui todos os filhos da luz Espalhar tua luz em todo lugar Hoje tua estrada é adornada de flores Segue teu rumo sem olhar pra trás Pois descobriste a alegria que existe E espalhar tua luz em sopro de paz Ah, pega teu arado e prossegue sorrindo A tua tarefa Ah, ama, trabalha, a semeia e espera Ah, nessa estrada somente quem dá mais do que recebe Ah, dá o testemunho de quem nunca esquece E o testemunho de quem ainda despe important E dá o testemunho de quem antes Como os filhos da luz Filhos da luz